Quer ser feliz, levanta, vai trabalhar, toma o seu banho, toma seu café, escolha a melhor roupinha que você tiver. Faça maquiagem, faça o batom, arruma seu cabelo, pega sua marmitinha e vai pegar pro ônibus, pega as barcas, pega o VLT. Pega o VLT, pega o VLT, pega o VLT. E vai trabalhar na hora do almoço. Pega sua marmitinha e vai praquele cantinho. Pega o VLT, vai almoçar. Pega o VLT, pega o VLT. Pega o VLT, pega o VLT, pega o VLT. 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 Pra receber Tenho seu décimo terceiro Pra receber E eu que não trabalho fora Não tenho férias não Tenho décimo terceiro não Quem trabalha carteira assinada Se aposenta por tempo de serviço E eu que não trabalho fora Carteira assinada Aí que tá Aí que tá Eu tenho que esperar a minha idade chegar Pra mim me aposentar Aí que tá Quando eu me aposentar Eu vou aproveitar Vai viajar Vou passear Quando a minha idade chegar Se eu me aposentar Eu vou aproveitar Aí que tá Aí que tá Tchau 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 Tchau